No início da década de 90, enquanto a era do metal decaía pelo mundo afora e o grunge surgia em Seattle, dois Joãos Ninguém se conheceram e mudaram para sempre o mundo dos games. Seus nomes? John Romero e John Carmack, e juntos criaram um novo estilo de jogo que ainda hoje é um dos mais populares da história dos videogames. Carmack nasceu em uma boa família. Seu pai trabalhava como âncora em um jornal local de Kansas City, no Missouri. Desde pequeno, demonstrava um interesse comum pelo nascente hobby da computação caseira. Nerd nato, com apenas 14 anos ele invadiu uma escola de sua cidade com a intenção de roubar alguns computadores Apple II para distribuir para seus amigos. Para arrombar o prédio, ele fez uma mistura de termita com vaselina para derreter as janelas. Porém, o plano deu errado. Um de seus colegas era gordo demais e ficou preso na janela. Para tentar soltá-lo, seus amigos abriram a janela por dentro e, sem saberem, acionaram o alarme silencioso. Carmack foi preso e enviado para um exame psiquiátrico. O exame mencionou sua total falta de empatia para com outros seres humanos. Carmack foi descrito pelo psicólogo como um cérebro com pernas. Com a tenridade de 14 anos, ele cumpriu pena em humanidade correcional. Após ser solto, Carmack frequentou dois semestres da Universidade de Missouri, cursando programação. Porém, reclamava constantemente da lerdeza dos professores e da facilidade do curso. Abandonou a faculdade e começou a trabalhar como programador freelancer. Enquanto isso, na Califórnia, o outro John, o Romero, enfrentava seu padrasto pelo amor aos jogos. Sua infância, como a de muitos nerds e geeks, era uma mistura de desenhos animados, fliperamas e um de seus passatempos favoritos, o RPG Dungeons & Dragons. Em 79, com apenas 12 anos, John já frequentava a faculdade local, mas não como aluno. Ele e seus amigos visitavam laboratórios de computação da Universidade, encantados com o garoto prodígio, ensinavam Romero a programar em um mainframe antigo, que ainda usava o sistema de cartões perfurados. Seus pais, no entanto, não gostaram muito de seu novo hobby. Suas notas caíram e uma vez seu padrasto disse, você nunca vai fazer dinheiro programando jogos, o futuro está em aplicativos. Quando recebeu de presente de aniversário um Apple II em 82, Romero começou a programar jogos. Em 86, seu primeiro jogo foi publicado em uma revista. Como era comum naquela época, os jogos eram impressos nas revistas, vinham como códigos. Romero recebeu seus primeiros 100 dólares pelos direitos do game. No final de 89, Romero e Carmack se conheceram. Ambos trabalhavam para Softdisk, uma empresa que cobrava assinatura para distribuir mensalmente disquetes repletos de aplicativos e jogos. O dono da empresa, vendo o potencial dos dois para a criação de games, criou uma divisão especial na empresa apenas para eles, batizada de Gamers Edge. Os dois imediatamente se deram bem. Aliás, se tornaram inseparáveis. Apesar de estilos diferentes e personalidades completamente opostas, seus interesses comuns os uniram. Enquanto Romero era carismático, empolgado, moreno e de cabelo comprido, seu estilo era inconfundível. Gostava de se gabar e falar alto. Já Carmack, o garoto mirrado, loiro e quase autista em sua interação com os outros, era o oposto total de Romero. No tempo, jogavam RPG de mesa em uma campanha de D&D, mestrada por Carmack. Ouviam metal e juntos contrataram Tom Howe para ajudar na criação dos jogos da Softdisk. Nessa época, o PC era uma plataforma inferior ao poder de processamento de hardware dedicados como consoles de videogames. Na tentativa de resolver um dos problemas de falta de memória na criação de jogos dedicados de PC, Carmack acabou criando uma nova tecnologia que permitiu usar menos memória e mais poder gráfico nos PCs. Ele batizou de ATR, Adaptive Tile Refresh. Na prática, para provar a funcionalidade dessa nova tecnologia, Carmack criou Dangerous Dave em Copyright Infringement, um Xerox do Super Mario 3 da Nintendo, mudando apenas o personagem principal. Ao invés de Mario, era um garoto de boné. Romero não acreditou. Agora era possível fazer jogos de plataforma tão divertidos quanto o do NES no PC. Em 90, sem grana e com sonhos imensos, os dois Jones criaram o germe do que seria a ID Software. Mas como fazer para desenvolver os jogos, se eles não tinham computadores e suas jornadas de trabalho estavam tomadas pelo trabalho na Softdisk? Talvez lembrando de suas aventuras juvenis, Carmack e Romero bolaram um plano. Todo fim de semana, tarde da noite, eles invadiam a Softdisk, colocavam os PCs no porta-mala dos carros e passavam o fim de semana trabalhando em jogos próprios. Domingo à noite, eles devolviam os PCs. Alugaram uma casa próximo ao lago e, em noites de programação enfurecidas regadas com muito refrigerante e pizza, desenvolveram um clone totalmente funcional do Super Mario 3, capaz de rodar no PC. Mas ao invés de usarem Dangerous Dave, eles fizeram a lição de casa direitinho. Era como um milagre, conseguiram reprogramar o jogo completo para o PC. Com grandes esperanças, enviaram um disquete e uma carta para Nintendo. Na carta, pediam permissão para licenciar o jogo carro-chefe da Nintendo para o PC. Algumas semanas depois, receberam uma carta da Nintendo. Bom trabalho, dizia a carta. No entanto, não temos interesse no momento. Estamos felizes com o mercado de console apenas. Apesar de decepcionados, não se abateram e começaram o desenvolvimento de um jogo, clone da plataforma do Mario, com o garoto como protagonista. Nasci, então, Commander King. O jogo, apesar de ser um clone, logo começou a fazer sucesso entre o público consumidor de jogos. A nascente empresa Ideas from the Deep fez um acordo com uma empresa de shareware chamada Apple G para distribuição do jogo. Shareware, naquela época, era uma fórmula nova de distribuir jogos e programas. Os usuários eram estimulados a compartilhar os programas que possuíam funcionalidades, ou no caso de jogos, fases extras, caso fossem adquiridos. Em um mundo sem internet e com crescente acesso a BBS, Bulletin Board Systems, shareware começou a se tornar um grande negócio. Com o lucro obtido pelo jogo, Carmack e Romero conseguiram, enfim, em 1º de fevereiro de 1991, fundar a ID Software. Um dos jogos favoritos dos dois Jones era um avô dos jogos de stealth, ou furtividade de ação e aventura, como Metal Gear e Splinter Cell. Criado para o Apple II e depois portado para o Commodore 64, o jogo acompanhava as aventuras de um soldado dentro do famoso Castle Wolfenstein. No jogo, os principais objetivos são percorrer as salas do castelo, onde o jogador começa preso para encontrar planos de guerra secretos e escapar vivo. Além de seu papel pioneiro como stealth, foi o primeiro jogo a contar com vozes digitalizadas, especialmente os gritos dos soldados alemães. A equipe teve a ideia de fazer um remake do Castelo Wolfenstein, mas dessa vez em 3D, sem foco em furtividade e sim na ação. Para a surpresa deles, a empresa proprietária do copyright do jogo não tinha renovado, e o nome podia ser utilizado. Obviamente inspirado em Alcabed, um dos mais antigos RPGs criados pelo lendário desenvolvedor Lord British, Karma que conseguiu novamente o milagre. Com a computação limitada do PC, conseguiu criar um mundo digital cheio de ação e adrenalina, gritos de nazistas e tiroteio. Nascia então um novo tipo de jogo, o FPS ou First Person Shooter, jogo de tiro em primeira pessoa em português. Em 1992, enquanto Nirvana desbancava Michael Jackson das paradas de sucesso. Wolfenstein se tornava o jogo mais quente do mercado. Antes da imprensa descobrir, os jogadores estavam fascinados com a mistura de sangue, ação e imersão. BBSs e fóruns explodiam de fãs. O jogo teve uma continuação no final do ano, Spear of Destiny. O remake de Wolfenstein e sua sequência ajudaram a cimentar a reputação da ID como uma das mais quentes empresas do momento. Mas foi em 1993 que a empresa realmente tomou seu lugar como uma das mais influentes e transformadoras do mundo. Segundo John Carmack, o nome do jogo foi inspirado pelo filme A Cor do Dinheiro, na seguinte cena. Tendo como base a revolução dos jogos 3D, eles criaram um script para um jogo que misturava duas de suas grandes paixões. O suspense de ficção científica de Alien, o oitavo passageiro, com o horror demoníaco de Evil Dead, a morte do demônio. Na história do jogo, o Marine Sem Nome era o último sobrevivente de uma invasão demoníaca em uma instalação de pesquisas localizada em Marte. Carmack, que sempre havia sido um defensor do software livre, facilitou a modificação do jogo para os fãs, desenvolvendo pacotes de fácil edição. Diversos devs que hoje fazem jogos aprenderam suas habilidades fazendo mods para Doom. A música é um caso à parte. Sobre a tutela de Bob Price, as músicas de Doom e Doom 2, sua continuação, são até hoje verdadeiros portais de nostalgia. Apesar de ser acusado de plágio, muitas das músicas eram totalmente inspiradas em speed metal e grunge da época, mas com certeza faziam a cabeça dos jogadores. Com gráficos ultra violentos e suas doses absurdas de adrenalina, o jogo ajudou a popularizar e se transformou em um dos jogos mais influentes da história dos videogames. 1994 foi o ano da explosão do jogo. De repente, o PC passava de patinho feio dos jogos para status de plataforma mais atraente. Milhões de garotos passavam horas em frente ao computador, matando demônios e seus amigos. graças à inclusão de jogabilidade cooperativa e até mesmo duelos mortais, batizados de Deathmatch ou Partido até a Morte, termo criado por John Romer. A mistura de gráficos e sons, jogabilidade ímpar, realidade virtual e diversão que Doom trouxe, catapultou a id para a crista da onda das inovações. De repente, várias empresas se interessaram em adquirir um novo jogo. Nintendo. Inclusive, a Nintendo, que antes havia esnobado a id, pediu um port para seu novo console, o Super Nintendo, e mais tarde para o Nintendo 64. Além da grande N, Bill Gates e a Microsoft procuravam uma forma de promover seu novo sistema operacional, o Windows 95, e com ele a tecnologia DirectX. O interesse de Bill Gates era tanto que ele se sujeitou a fazer um vídeo de gosto duvidoso na tentativa de promover seu novo sistema operacional. O terceiro ponto é que eu realmente quero agradecer. Com o sucesso, os dois Johns compraram Ferraris, Amarela de Romero, Vermelha de Carmack, e com a fama também vinham montanhas de dinheiro e diversos fãs. Mas, com fama e fortuna, vieram também os ataques. Muitos representantes da mídia acusavam o jogo de incitar a violência entre crianças e adolescentes, o que traria dores de cabeça sem fim, especialmente cinco anos mais tarde.